Neste ano, o Brasil deu um passo importante para resgatar parte de sua história referente ao período da ditadura militar, regime que vigorou no país entre 1964 e 1985. Em novembro deste ano, foi criada a Comissão da Verdade para investigar sem caráter punitivo as violações dos direitos humanos e também foi sancionada a Lei de Acesso à Informação. A repressão deixou famílias inteiras sem saber o paradeiro de centenas de perseguidos políticos. Essa é a história de Yara. Ela perdeu o marido, Arnoldo Cardoso Rocha, e os irmãos Yuri e Alex Xavier Pereira. Os três foram assassinados durante o regime militar. Anos mais tarde, ela descobriu que o governo daquela época usava a técnica de enterrar os militantes com nomes falsos para esconder os crimes. Um dos irmãos de Yara foi sepultado clandestinamente no cemitério de Perus, em São Paulo. O Alex, ele foi enterrado com nome falso. Uma tia minha descobriu, por casualidade, ela foi enterrar o marido em Perus e viu que naquele cemitério ela nunca tinha procurado os sobrinhos. E começou a busca. E aí o administrador desse cemitério, que era o seu Antônio, com pena já dela, ele sabia o mecanismo, ela levou a notícia e viu lá que usava o nome falso de João Maria de Freire. Quase três décadas desde o fim da ditadura militar, o Brasil criou em novembro deste ano a Comissão Nacional da Verdade para investigar graves violações de direitos humanos no período. Mas o grupo não tem caráter de punição. Isso quer dizer que a Comissão não pode processar ou condenar pessoas denunciadas. A Comissão Nacional da Verdade vai ter dois anos para trabalhar e dar respostas sobre o passado. É a garantia de direito à memória e à verdade. Povo sem memória não constrói seu futuro. A democracia brasileira, a consolidação da nossa democracia, depende, na verdade, de desvendarmos o nosso passado histórico, de passarmos a limpo e de construirmos um futuro em que nele não se repitam os fatos de violações do passado. A Comissão da Verdade tem o dever de buscar e divulgar informações sobre violações aos direitos humanos que ocorreram durante a ditadura militar. Documentos oficiais estão disponíveis em locais como este, o Arquivo Nacional. Aqui é possível solicitar dados sobre mortes e desaparecimento de militantes de esquerda, a movimentação de partidos políticos e até sobre a censura, a liberdade de expressão. Nessas estantes estão guardados cerca de 16 milhões de páginas sobre o período ditatorial. Recolhidos entre 2006 e 2010, muitos documentos já foram digitalizados pelo Arquivo Nacional em Brasília. Sob vigilância de 24 horas, gavetas preservam o acervo produzido pelo extinto Sistema Nacional de Informações e Contra-Informações, SNI. Fichas, fotos, jornais, filmes, disponíveis a todo cidadão interessado em pesquisar sobre fatos ocorridos naquela época, já que a lei de acesso a informações públicas acaba com o sigilo eterno de documentos. Em primeiro lugar, toda pessoa que está citada nesse acervo tem direito e pode acessar e pode pedir cópia de todos os documentos nos quais ele está citado. Uma pessoa que vai fazer uma pesquisa temática, por exemplo, e não é o próprio interessado, ele vai ter acesso ao tema, mas se caso haja informações que podem violar a intimidade e vida privada, essa pessoa será preservada. E no caso específico da Comissão Nacional da Verdade, todo e qualquer documento, claro, estará à disposição. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.